Tá bom? Nós vamos embora com ele! João, eu sou louco, parceiro, agora, amigo. Pai do Forrós, não fez, né? Não do seu, ecológico. Parece? Olha que lindo! Eu sou bem ecológico. Essa é a divina. Para limitar a terra Pelo ambiente Ecologia Ai, que natureza O homem Santana, voz Nossa bacia Dinossauro Descoberta Nesse unicato Sub-infinido Estudórias Vidas nozes Meu carinho É tão bonito Só que Foz Dessa mistura Brava a gente A vida Vidas nozes Ótos Caídas Jó Sua luz Sim Descoberta Música Amor Amor Mureza Belas Meninas Hein? Isso que eu vou puxar Lindo Essa música Essa música é muito boa Essa música É muito boa Bom, bom! Bom! Você ainda chora Som dos vinhos Música 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 Muito obrigado Música